Eu sei que você tem costume de clicar nos vídeos e não deixar o like. Então já de antemão, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Isso faz muita diferença. Então, bora lá. Qual que é a pegada desse vídeo? Uma, você não deixou o like até agora. Eu sei, eu sei que você deixa para o final do vídeo. Mas já de antemão, deixa o like. E outra coisa, deixa um comentário aí já de início. Pô, seu nome, de onde que você é, de onde que você conheceu o meu canal aqui no YouTube. E beleza, aí no final você deixa um comentário mais elaborado, né? Do que você achou das minhas opiniões, do vídeo, do canal em si, do meu trabalho e por aí vai. Pô, já tinha um tempo que eu estava querendo trazer esse vídeo aqui no canal. Pô, e hoje eu estava aqui em casa, né? E esse vídeo vai sair hoje, se Deus quiser. Hoje é 6 de outubro de 2024. Hoje é domingo, dia de eleição. Já fui, voltei e por aí vai. Mas beleza, isso não vem ao caso. A pegada é o seguinte, galera. Eu quero falar um pouco aí sobre o meio da internet. Já tem tempo que eu gravo vídeo aqui no YouTube, desde 2017. Estamos em 2024, então é um tempo que eu estou aí gravando vídeo. Eu sempre tive vontade, sabe? De realmente poder viver aqui da plataforma, poder gravar vídeo. Fazer disso a minha renda, fazer disso o meu trabalho. Mas nem tudo são flores, né? Então eu vou falar para vocês. Quero chegar a um ponto aqui. Então deixa aí nos comentários se você tem vontade de criar um canal aqui no YouTube. Se você já grava vídeo no YouTube. Qual que é o seu canal? Deixa aí nos comentários que eu vou dar uma entrada no seu canal. Pô, estranho. Ficou mal, hein, velho? Mas bora lá. Ó, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Primeiro, eu vou falar uns pontos negativos aqui de você estar gravando vídeo para a internet. De você estar vivendo da internet. Bora lá. Primeiro, né, é algo... Pô, ninguém valoriza isso. Ninguém considera você gravar vídeo para a internet como um trabalho. Pô, você deve ter cansado de escutar aí. Pô, vai trabalhar, vai fazer um serviço. CLT, né? Gravar vídeo para a internet não leva ninguém a lugar nenhum. Claro que as coisas estão mudando bastante hoje em dia. As pessoas estão olhando hoje em dia a internet como algo positivo. Algo que, mano, está tudo migrando para a internet. Hoje em dia, qualquer empresa, se não tiver um Instagram, não tiver um site ali, a empresa não cresce, a empresa não alavanca, ela não extrai o seu maior potencial. Porque hoje em dia, mano, está todo mundo comprando pela internet. Então, você vai vender a maior parte da internet. Entregas. Então, a internet está dominando o mercado. Acredito que tem muitas empresas físicas que estão largando para poder migrar para o online. Então, outro ponto também é a questão de você ter que postar com frequência. Entendeu? Essa questão é tenso, é chato. Por quê? Nem sempre você vai estar bem para poder fazer isso. Nem sempre as coisas vão favorecer. Fovorei, caraca, velho. Falando errado para caramba. Vai estar a seu favor. Então, vai ter dica que você precisa postar, mas não quer. Mas vai ter que fazer mesmo assim. Então, esse é um ponto negativo e outra coisa também. Postar com frequência em várias plataformas. Pô, não é só no YouTube. O YouTube é a plataforma que eu mais gosto de postar. Porém, você tem que manter uma frequência no Instagram. Sei lá, TikTok, Kawaii. Sei lá. As plataformas que estão em alta aí. Você tem que estar aparecendo em todas elas. Isso faz parte do seu trabalho. Se você é um influenciador, as empresas querem ver você, sabe, em alta. Em todos os momentos, divulgando o produto, o que seja. E é isso. Entendeu? Tem pessoas que escolhem. Cara, quero trabalhar só no YouTube. Porém, não é tão fácil, não é tão simples. É uma escolha sua. Você pode fazer o que você quiser. Porém, para você realmente ser um cara influenciado, você tem que estar em todas as plataformas. Você tem que estar sendo visto. Essa é a pegada. Beleza. Um ponto crucial que eu quero chegar aqui é o seguinte. Sem tempo para dedicar no seu relacionamento. Isso é algo que eu vim passando nos meus últimos dias. E é algo que eu quero debater com vocês. Por quê? Do YouTube, da internet em si, não é algo que você começa a gravar vídeo e já está vivendo dela. Você já recebe salário para poder estar largando tudo na sua vida para depender só dela. Então, o que é que acontece? No início, você vai se dedicar para caramba. Tempo da sua vida para poder elaborar vídeo, ideias, o que está em alto, o que a galera está gostando, está custindo. E aí, você começa a postar. Você vai tendo aquele estudo do que está dando certo, o que não está dando certo. Porém, você é um cara CLT. Você é um cara que trabalha. Você é um cara que trabalha muitas vezes de segunda a segunda, tendo uma folga na semana. E você usa aquele tempo que você tem, que você não está trabalhando, para poder gravar vídeo. Então, é algo, sabe, bem complicado. Às vezes, você tem um dia ou dois de folga, final de semana, você está ali editando vídeo e postando. E muitas das vezes, esses vídeos não saem. É um resultado que você espera. E isso é tenso, é complicado. E você tem que fazer isso com frequência. Porque se você realmente quer que isso dê certo, você não pode desistir na primeira vez. Nem na segunda, na terceira, na quarta, na décima. Você tem que continuar postando, continuar vendo o que está dando errado, por que está dando errado. Buscar melhorar, sabe, roteiro, capa, título, sabe, mil e uma coisa. Então, é algo bem complicado. Beleza. E aí, a questão do seu relacionamento é complicado. Porque, já aconteceu outra das vezes, galera. Pô, eu chegar do serviço, à tarde. E aí, o que eu ia fazer? Pô, eu tenho que responder os comentários da galera. Eu preciso de, sabe, mostrar para elas que eu estou interagindo. Mostrar a minha opinião, mostrar que eu estou vendo os comentários delas. Então, cara, eu preciso de responder os comentários. Eu preciso de bolar uma ideia para amanhã. Amanhã eu já preciso de postar vídeo. Não posso ficar sem postar vídeo. Então, galera, isso vai tomando o meu tempo. E a minha esposa já chegou a falar para mim. Pô, velho, você não descansa. A sua vida é internet. Você não para. Quando você não está postando no YouTube, você está postando no Instagram. Quando você não está postando, você está editando vídeo para outro dia. Quando eu não estou editando, eu estou assistindo vídeo na internet e elaborando ideias para gravar. Então, isso me deixa muito ansioso. Isso é um ponto negativo de você estar trabalhando aqui na internet. Você não descansa. Porque você sabe que você precisa manter a frequência se você quer ter sucesso. Aqui na internet é o seguinte. Se você posta um vídeo hoje e você fica um mês sem postar, as pessoas que te acompanham, ela vai começar a acompanhar outro canal, outra pessoa. E aí, o que acontece? A plataforma começa a divulgar vídeos dessa pessoa que está postando com frequência. E o seu canal é esquecido. Quando você posta um vídeo novamente, essa pessoa nem sabe que você existe. O YouTube nem entrega mais. É raro, às vezes, que o YouTube entrega. Então, você tem que manter uma frequência. Tem que procurar conteúdos em alta. Conteúdo que realmente o YouTube está entregando. Vídeos que as pessoas vão prender, que as pessoas vão gostar. Então, você fica nessa luta incersante por likes, por visualização. Porque é isso que faz as marcas te olhar, você crescer, você realmente ganhar dinheiro e você alcançar o seu sonho, que é viver da internet. Como é que você vai viver da internet sem like, sem visualização? Aí, tem pessoas que se vendem. Faz qualquer coisa, faz de tudo por like, por visualização. Sabe? Realmente se vendem. E isso é um ponto muito negativo. É um ponto onde eu não quero chegar. Tem pessoas que deixam a família, deixam relacionamento. Deixam realmente uma esposa, um esposo, um namorado, uma namorada que realmente vale a pena. Pelo mundo da vaidade, pelo mundo ilusório, pelo dinheiro. Isso acontece muito. Sabe? É um ponto que eu quero fazer esse vídeo para alertar a vocês. Até que ponto vocês estão dispostos a ir pela fama? Sabe? Será se realmente tudo vale a pena? Ser famoso, ganhar dinheiro, viver uma vida de luxo. Então, é algo que para mim não vale a pena. Eu faço de tudo, do meu limite. Mas quando chega um ponto que isso está afetando o meu relacionamento, está afetando a minha família, está afetando o meu eu interior. Sabe? Eu tenho que dar uma pausa. E muitas das vezes, quem percebe isso nem é você. É as pessoas que estão ao seu lado. As pessoas que estão sofrendo mais do que você. Eu já me peguei muitas das vezes ansioso. Sabe? Pô, o vídeo que eu postei não deu bom. O vídeo que eu postei não deu like, não deu visualização. Flopou. Caraca, isso desanima. Te joga lá embaixo de um jeito que vocês não fazem ideia. A internet te cobra. Te deixa ansioso. Te deixa depressivo. Isso acontece. É aquela coisa de você exigir demais de você. Sabe? Vocês não fazem ideia. Às vezes, vocês só deixam comentário negativo. Não gostei. Vídeo lixo. Pô, o que você está fazendo? Pô, muda de profissão. Vai fazer outra coisa que para isso você não dá certo. Sabe? Isso mexe muito com a sua cabeça. Por mais que você tenta trabalhar para não deixar isso afetar. Porém, tem os haters, né? Os haters é isso. Eles falam mal de você, sei lá, por qualquer motivo. E, às vezes, não tem nenhum motivo. Eles simplesmente vão te hatear, falar mal de você, falar mal da sua existência por prazer pessoal. Por gostar de ver o sofrimento dos outros. Por gostar de ver o mal, ver os outros caindo. Ou, às vezes, por inveja. Não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Mas tem, existem essas pessoas. Então, você tem que ter a mente blindada. Você tem que saber diferenciar. Você tem que saber absorver realmente o que vem agregar para vocês. Comentários positivos. Então, beleza. Próximo ponto aqui. Né? Beleza. Nem sempre você vai estar bem para lidar com isso. A luta incessante por like, visualização. Essa é uma coisa difícil aqui na internet. Você precisa disso. Precisa de like. Precisa de visualização. Para você continuar com o seu trabalho. Você continuar com o seu sonho. Sabe? Então, esse é um lado mais negativo da internet. Mas quero falar também uns pontos positivos. De você trabalhar com a internet. Mexer com a internet. Graças a Deus, hoje, nós conquistamos, né? A placa de 100 mil inscritos. Então, foi com muito trabalho. Muita determinação. Muita perseverança. As pessoas hoje falam. Caraca, como é que você atingiu 100 mil inscritos no YouTube? Né? Cara, foi aquela questão de... Mano, eu acredito no meu potencial. Acredito que, aos pouquinhos, nós vamos chegar lá. Hoje não está fácil. Hoje eu não consegui postar vídeo. Mas amanhã eu vou conseguir. Ah, o vídeo hoje não deu bom. Caraca, velho. O que eu posso fazer para postar um vídeo massa? Que a galera vai gostar. Vai custir. Então, é sempre aquela pegada de o que eu posso fazer a mais? O que eu posso entregar? O que eu ainda não pensei que eu posso fazer para a galera curtir, sabe? Um vídeo para estourar. Um vídeo para bugar a internet. É sempre assim a cabeça da gente que grava para a internet. Mas, beleza. Aos pouquinhos, nós chegamos lá. E eu sabia que não tinha como eu depender só da internet. Então, eu sempre fui uma pessoa que buscava trabalhar. E cursei faculdade de educação física, graças ao amor que eu tinha pelo treino, pelo físico, por treinar. E aí, eu entrei na faculdade. Graças a Deus, hoje eu sou formado. Então, é uma profissão que eu tenho. Eu sou educador físico, personal. Trabalho também dentro de academia como professor. Também consultoria online. Também eu prescrevo treino. Então, essa é a pegada. E estou aqui com o meu diploma. Graças a Deus, está em mão. Então, isso é uma conquista. É algo que não tem preço. É algo que, para mim, tem um valor que talvez para você não tenha. Então, eu sempre falo, faça algo por amor. Algo que você realmente goste. Porque, por mais simples que seja isso, por mais que as pessoas não dêem valor, isso para você é tudo. Você se sente uma pessoa completa, realizada. Então, acredito que é isso que me trouxe até o presente momento. A minha esposa, um dia, me fez uma pergunta. O que é que você sentiria mais dificuldade de deixar na sua vida? Sabe, ela falou em questão do meu âmbito profissional. Eu falei para ela que eu acredito que talvez me deixaria mais triste deixar de gravar vídeo para a internet. Porque, ao mesmo tempo, que é algo cansativo, é algo que exige de mim, é algo que me deixa ansioso, é algo que muitas das vezes eu perco noite de sono elaborando ideias de vídeo para o dia seguinte e por aí vai. É algo que me dá gás, me dá uma energia para eu poder treinar, para eu poder mostrar um shape melhor, para eu poder evoluir na vida, para eu poder trazer algo diferente para vocês, para eu trazer algo que venha a motivar vocês. Então, o YouTube, ele é uma peça-chave na minha vida. Através dele, eu me cobro para o positivo. Eu busco melhorar o meu shape, eu busco melhorar o crescimento na minha vida, para poder estar mostrando para vocês, sabe? Mostrando o passo a passo de como eu cheguei lá. Então, primeiro, faça algo que você ama, entendeu? Mas nem por isso vai ser fácil, igual eu já falei no vídeo. Vai ser difícil, vai ter barreiras, mas primeiro faça algo que você ama. Beleza. A outra parte, não preciso me limitar só para gravar vídeos em um local. Às vezes, por exemplo, em questão de gravar vídeo, eu estou gravando vídeo para vocês aqui, parado, trocando uma ideia, mas é algo que eu posso gravar vídeo em uma praça, treinando, na rua, trocando uma ideia com vocês, fazendo um card, na academia, gravando outra pessoa. O meu canal, ele permite isso, isso me dá um ar de liberdade, sabe? Uma sensação de estar livre, isso não tem preço. Às vezes, você está num serviço que você se sente sufocado. Então, a internet, ela te dá essa sensação de liberdade, isso é bom, é positivo. Por exemplo, eu estou numa viagem, vou lá, gravo um treino, gravo a minha viagem, gravo a minha experiência para vocês, então eu estou fazendo algo que gosto e automaticamente estou gravando para vocês, fazendo um conteúdo. Então, isso é massa para caramba, é um dos pontos positivos de você trabalhar na internet. Outra coisa, cara, é uma gratidão imensa, os comentários de vocês. Eu falei bastante os comentários negativos, mas tem mais pessoas apoiando do que realmente torcendo contra. E, mano, é uma gratidão imensa ver os comentários de vocês, ver que vocês realmente estão abraçando a ideia de pessoas que muitas das vezes têm uma história parecida com a minha. Deixa aí nos comentários, às vezes faz um textão, mano. Eu vou lá, leio e vejo, sabe, que tem pessoas que acompanham o meu canal, tem pessoas que quase não comentam, mas às vezes fazem um comentário e, através desse comentário, muda a minha vida. Às vezes eu fiz um vídeo desanimado, igual esse aqui, por exemplo, sei lá, hoje eu não estava tão bem, mas fiz. E eu vejo uma pessoa comentando que esse vídeo foi muito importante para ela e isso, sabe, traz aquela sensação de que eu estou no lugar certo, que eu estou fazendo algo bom para a sociedade, bom para, sabe, para a vida. É isso que realmente eu deveria estar fazendo. Eu acertei, é isso, vou continuar, vou buscando melhorar, vou buscar melhorar, vou buscar, sabe, trazer conteúdo diferente e por aí vai. E beleza, né, a sensação de realmente estar fazendo a coisa certa, isso não tem preço, isso é muito top. E beleza, através do YouTube eu também comecei a me cobrar mais, né, isso eu já falei um pouco atrás para vocês, né, a melhorar, ao meu eu, melhorar o meu shape, trazer sempre uma versão nova. E é isso, galera, acredito que essa é a pegada. A internet é um meio que não é fácil. Eu já vi bastante pessoas entrar em depressão por causa da internet, de se cobrar bastante. O meio da internet é algo que você não pode expor tudo. Às vezes você expõe, você é julgado por isso. A internet tem esse poder. E às vezes por causa de uma coisa que você faz, que às vezes tem bastante pessoas que fazem, mas não mostram. Você vai e grava isso. Cara, você é julgado por isso, você é condenado por isso. E isso afeta a sua mente de um jeito que você entra em depressão. Você não consegue sair de casa, você não consegue fazer o que você amava fazer. E isso, sabe, interfere na sua vida de um jeito, que para você voltar é só por Deus. Então, eu já passei por fase de depressão. Tem dias que eu estou muito ansioso, o YouTube acaba me cobrando bastante, mas eu tento trabalhar isso em mim. Uma, de dar mais atenção à minha esposa, à minha família, dar atenção às coisas que realmente importam. E saber que o YouTube é algo que eu amo fazer, mas não é, querendo ou não, algo principal. Não é a minha renda, sabe, principal. Eu trabalho para poder pagar minhas contas, igual eu falei para vocês. Mas é algo que eu amo fazer. E sim, eu quero me dedicar, eu quero crescer mais. Estamos em busca aí de 150 mil seguidores. Então, galera, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E quem sabe aí nós batendo também a 200 mil. Vamos aos pouquinhos, entendeu? De grão em grão a galinha enche o papo. E é isso, gravando para vocês aí, ó, carecão, boludo. É algo também que eu sempre tive vergonha, sabe, de gravar assim. Hoje eu já estou, sabe, me soltando mais graças ao canal, sabe, graças aos comentários positivos de vocês. Sabe, isso está me dando mais força para ser quem eu sou de verdade. Então, é isso, sabe, nada de ficar escondendo, sabe. Eu acho que quanto mais você expõe, muitas das vezes, o seu lado negativo, a sua fraqueza, as pessoas falam que isso dá motivo das pessoas que torcem contra você falar mal, te deixar mais baixo. Mas quando você passa por uma guerra, quando as pessoas, sei lá, te alfinetam ali por algo negativo que você não gosta, que você não queria expor, você chega a um ponto que você se fortalece com isso. e você supera isso. Então, pô, se era aquilo que eu tinha medo, tinha vergonha, agora, pô, já vi como é que é, eu já superei isso, eu já me blindei através disso, pô, então agora nada mais me abate. Então é isso, galera, sem delongas, foi um vídeo muito longo, não queria fazer corte nesse vídeo, queria que fosse um vídeo um pouco mais realista, sabe. Então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, um abraço para vocês e até a próxima. Partiu!